O que é isso? Bola bateu na trave! Vamos ver de novo lance, ó. O lançamento é feito aqui pro Pedro Senna. Ele vem pra direita. Ela deu na cabeça do Yuri, deu certo. O Pedro Senna que domina para o Santa Rosa. O Pedro Senna tá fazendo toda a diferença aí nesse time do Santa Rosa. Agora ela sacou a esquerda, vai ver o Thiago. O Rondo, já abertura aqui pro lado direito. A bola veio o Pedro Senna. Aí o Pedro Senna, duvidou a bola. O que é você, João? Olha o Santa Rosa rondando a área do Clube do Remo. Pedro Senna, grande jogada. Ela entrou na área, Pedro Senna pro meio. E o Marcelo. O que é isso? Música Nossa, até vem o Pedro Senna, tá aí ele, do lado direito, segurou na perna esquerda, puxou para o meio, o Pedro Senna faz o tom aqui, já faz... Música Santa Rosa, Pedro Senna, dominou, vai arriscar para o gol, por cima da meta... Música Pedro Senna, recuperou no meio de campo, fez a bola, fez o passe no Felipe Vigia, que leva lá para o lado esquerdo, leva para a boa dele, quer dizer... Música 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 Música